Você pensou que eu iria acreditar Eu não sou trocha pra viver de ilusão Já deixei me enganar Mas garanto que não vai se repetir jamais E hoje eu sei, não valeu Você não valorizou e agora eu sou mais eu Mas o meu coração aprende, não vou mais sofrer Eu já não sei há quanto tempo estou sem você Só sei que eu tô bem louca E quando quiser me tocar, já vou estar em outra Nunca mais vou implorar por um beijo na boca Pode ficar com a outra Mas o meu coração aprende, não vou mais sofrer Eu já não sei há quanto tempo estou sem você Só sei que eu tô bem louca E quando quiser me tocar, já vou estar em outra Nunca mais vou implorar por um beijo na boca Pode ficar com a outra Pode ficar com a outra Já deixei me enganar Mas garanto que não vai se repetir jamais E hoje eu sei, não valeu Você não valorizou e agora eu sou mais eu Mas o meu coração aprende, não vou mais sofrer Eu já não sei há quanto tempo estou sem você Só sei que eu tô bem louca E quando quiser me tocar, já vou estar em outra Nunca mais vou implorar por um beijo na boca Pode ficar com a outra Pode ficar com a outra Mas o meu coração aprende, não vou mais sofrer Eu já não sei há quanto tempo estou sem você Só sei que eu tô bem louca E quando quiser me tocar, já vou estar em outra Nunca mais vou implorar por um beijo na boca Pode ficar com a outra Pode ficar com a outra